Olá, eu sou o Marcos Petri e este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista. Hoje eu vim apresentar para vocês um livro muito especial. O livro O Grande Desafio das Pequenas Coisas. Esse livro foi escrito por Lucas Tanuri e Marina Tanuri. O Lucas e a Marina são pai e filho, pessoal. Pai e filha, aliás. E eles conseguem transmitir, ao longo dessas páginas, com desenhos e texturas, grande parte dos elos de ligação que eles desenvolveram. E esses elos trazerem nutrição sensorial, que eu achei o mais bacana dessa obra. São desenhos, são gravuras. E o trabalho ainda conta com a participação do desenhista Rodrigo Zanil. Esse material faz as crianças autistas ou neurotípicas buscarem pelo ambiente da melhor forma possível e interagirem com vocês, pais. Esse livro é um projeto que dá muito enfoque no autismo, mas também na possibilidade que eu sempre falo aqui no canal de caminhar. Enquanto se brinca com as crianças, se nutre sensorialmente, se interage com o ambiente e se avança dentro do espectro autista. Existe um pesquisador que, lá em 1960, ele falou que a interação da pessoa com o ambiente fomenta novas conexões cerebrais e essas vivências têm que ser memórias afetivas positivas. Eu falo do pesquisador Donald O'Hebb. Ao longo dessas páginas, vocês vão encontrar exatamente isso. E não somente. Cada capítulo traz um novo desafio, onde vocês podem perceber que os desenhos mesclam imaginação e realidade. É como se o mundo concreto dos autistas tentasse abraçar o mundo imaginativo dos neurotípicos e, assim, criasse simbiose, criasse um entendimento mais complexo. E aqui, o livro, já na introdução, traz um grande convite à pergunta dos autores. O que você vê? E começa. Como você soluciona um desafio? Entrega-se? Integra-se? Essa pergunta, para mim, já convidou a leitura 90%. Porque nós temos as duas posturas ao brincar. Pais, mães, filhos, entregam-se e integram-se. Dependendo do ponto de vista na brincadeira. E aqui, pessoal, não são só os desenhos com os quais a Marina gostava de brincar, mas também os desenhos que vocês, principalmente pais e mães, vão criar. E é por isso que eu trouxe esse trabalho tão singelo do Lucas e da Marina aqui para o canal, para convidar pais e mães a brincar. A criança autista é, antes de tudo, uma criança. E é brincando que ela aprende e se desenvolve, se nutre sensorialmente. Eu vou me arvorar num dito do Dr. Clay Brites, grande pesquisador da neurologia paranaense. Ele diz que o autismo, ele impacta principalmente na mudança de ambiente que a pessoa vai ter ao longo da vida. Então, prepare a sua criança nutricionalmente no quesito sensorial, com brincadeiras, como desenhar, como tracejar, como reconhecer as cores. E, pessoal, está tudo aqui com uma singeleza, mesclando a realidade nossa, dura e também imprecisa, com a imaginação e a concretude de cada autista. Eu vou deixar ali na descrição o site www.ograndedesafiodaspequenascoisas.com.br para que vocês entrem em contato, adquiram essa obra, leiam com os filhos de vocês, principalmente os menores, que estão desenvolvendo conexões neurais importantes, estão no processo que nós chamamos de apoptose. Comecem esse processo brincando, porque vai valer muito a pena. Lucas, adorei a leitura, eu pensei muito, e vou fazer isso, claro, brincando, com a minha sobrinha Laura. Esse livro vai para ela. Laura, olha só que lindo, para ti e o tio brincarem. Ela não é autista, mas vai se nutrir muito com os desafios e ludismo aqui nesse livro. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, atenção e apoio, sobretudo, para esse canal, para essa ideia de discutir sempre mais o autismo. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!